Vereador Cabalmi, essa audiência pública de segunda-feira na Assembleia é para tratar exatamente do que? Olha, a audiência de segunda-feira na Assembleia Legislativa, ela trata exclusivamente sobre a mobilização nacional dos policiais militares de todo o país no intuito de convencer os deputados federais, que primeiro está tramitando na Câmara Federal, é uma emenda à PEC, a emenda constitucional de 1988, a PEC 300, é uma PEC que está sendo tramitada da autoria do deputado federal Arnaldo de Sá, Arnaldo de Sá, e ela trata de fazer com que o salário que os policiais militares de Brasília recebem seja impago a todos os policiais militares do país, quer dizer, seria uma universalização dos salários dos policiais, no caso, nós acabaríamos com essa diferença salarial que existe entre um estado e outro, por exemplo, Mato Grosso do Sul tem um piso salarial para policiais militares, o estado de São Paulo tem outro, Brasília tem outro, cada estado tem um salário, então seria uma maneira, uma forma de aprovar na Câmara Federal e a ida dela para o Senado e a sanção por parte do Presidente da República. Hoje, já existe por parte do Presidente da República o interesse, a intenção de estar transformando esse salário dos policiais militares de uma forma de ser incluída no orçamento da União. Já existe um estudo, a Secretaria Nacional de Segurança foi criada com esse intuito, já tem a Guarda Nacional e eu não tenho dúvida de que essa mobilização no país, país a forma de todos os policiais militares, vai reforçar e muito essa ideia, essa intenção de tornar piso único salarial igual existe o piso do salário dos professores hoje no nosso país. O vereador, os estados pagam aos policiais aquilo que o estado pode pagar, pelo menos essa é a alegação do governo, quer dizer, é a diferença, essa diferença salarial, seria completada pela União? Seria compensada pela União, a União criaria um fundo, já existe o Fundo Nacional de Segurança Pública, mas a União faria aí, no caso, uma compensação. A defesa nossa, na verdade, é que a Segurança Pública, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, passe a ter verba carimbada da União no orçamento, igual tem a educação, igual tem a saúde, igual outras diversas prioridades do país, já tem hoje a verba carimbada na União. E as polícias militares não têm, portanto, esse movimento, a aprovação da PEC, forçaria isso daí, porque os estados, com certeza, não têm como marcar com a diferença salarial que criaria, né, um estado igual o Sergipe, por exemplo, jamais teria como marcar, quebraria praticamente o estado, se isso fosse feito por conta dos cofres, a arrecadação do próprio estado e não a compensação federal. O salário pleiteado, o salário mínimo federal, pleiteado hoje pela polícia, teria como base o salário de Brasília, é isso? O salário de Brasília, o que os policiais militares, ativo e inativo, o Corpo de Bombeiros de Brasília recebe, seria a base de cálculo para todos os salários das polícias militares do nosso país. Aqui, por exemplo, as diferenças do salário hoje de Mato Grosso do Sul para salário de Brasília de um policial em início de carreira? Olha, início de carreira vai estar na faixa hoje de 40% a mais, 40% a mais no salário do policial em início de carreira, o que não é o caso do salário dos oficiais, né, porque um coronel da Polícia Militar de Brasília ganha na faixa de 15 mil, um coronel da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ganha na faixa de 12 mil reais, quer dizer, a diferença vai aumentando na medida que vai mudando as patentes, mas o início de carreira, por exemplo, um cabo, um cabo aqui de Mato Grosso do Sul ganha na faixa de 2.300, 2.400 reais, de acordo com o tempo de serviço dele. Lá, em Brasília, o cabo ganha 4 mil reais, quer dizer, também não daria, daria menos de 50%, na faixa de 45% a 47%. Então, essa diferenciação, ela está maior nas categorias de baixo, né, da casa de soldado de segunda classe, primeira classe, cabo e terceiro sargento. Daí pra lá vai diminuindo a diferença salarial. Só que o número maior de policiais está justamente na categoria de soldado e cabo, quer dizer, isso aí teria um impacto na folha, mesmo tendo um diferencial menor, um percentual menor, daria também um impacto muito grande na folha de pagamento. Mas, vereador, a tramitação dessa emenda, essa mobilização de Campo Grande, é uma mobilização em nível nacional? Essa mobilização está ocorrendo em todo o país. A PEC 300, de autoria do deputado Arnaldo Farias de Sá, quero corrigir o nome do deputado federal aqui, Arnaldo Farias de Sá, ela está tramitando em todo o país, está havendo uma grande mobilização por parte das associações de cabos e soldados, de subtenentes e sargentos, que são os que mais número tem, e está tentando colher aí na faixa de 200 mil assinaturas para servir de reforço, para servir de mobilidade, para que a Câmara Federal, de fato, tenha interesse de tramitar essa matéria. Essa matéria, ela é do ano de 2008, mas agora, ela veio à tona, até por conta do momento que a gente está vivendo. Ano que vem é um ano de eleição, a gente não pode deixar de admitir isso. A Câmara Federal, recentemente, aprovou a PEC, que aumentava o número de vereadores em todo o país. Teve um efeito, sim, com relação às eleições do ano que vem. E a Polícia Militar, eu acho que com os últimos acontecimentos que houveram, e através da conferência também, que nós fizemos agora de Segurança Pública, a Conferência Nacional de Segurança Pública, reacendeu esse debate da melhoria salarial da categoria. Então, isso, as polícias militares de todo o país, Sérgio, elas vêm há anos lutando para melhorar esse piso salarial. Tanto é que o soldado, em 1980, era primeiro grau para entrar na Polícia Militar. Hoje, já se exige o segundo grau. E existe a intenção, existe uma disposição de se passar para curso superior incompleto para você poder entrar na Polícia Militar como soldado. Quer dizer, se o ser humano chegou ao curso superior para ser um policial militar, é natural que ele, de fato, mereça ter um salário à altura, inclusive da qualificação que ele adquiriu ao longo da sua vida. Não só a qualificação profissional, mas a qualificação do ensino que ele se esforçou para poder adquirir. Portanto, a gente entende que está próximo de nós conseguirmos esse avanço. É um debate, a Polícia Militar é uma força considerada nesse país. Nós sabemos que segurança pública é prioridade, assim como saúde, assim como educação é prioridade. E eu não tenho dúvida de que, mais dia, menos dia, quiçá antes do presidente Lula entregar ao seu sucessor o nosso país, a gente já tem essa PEC aprovada na Câmara Federal, no Senado Federal, e sancionada pelo presidente da República. E, a partir daí, com os incentivos, com os encontros e contas, seja através do orçamento, o governo federal acha a forma de repassar essa diferença para os estados poderes arcar com a despesa salarial, igual a educação. Educação hoje existe um repasse constitucional para poder ajudar os estados a fazerem o pagamento dos professores. A segurança pública não pode ser diferente. A gente tem esse entendimento.